Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar-lhes demais o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e a sua equipe e também de alguma forma agradecer toda esta exposição que foi feita e como a Sr. Presidente disse nós tivemos o cuidado de receber toda esta documentação que nos permitiu de alguma forma ter uma análise mais cuidada sobre o mesmo e fazendo-lhe um elogio que de alguma forma pelo site que a Autoridade da Concorrência tem onde também demonstra um conjunto de informação bastante útil e que de alguma forma em comparação com outras entidades reguladoras esta pauta-se por uma melhoria considerável relativamente a outras entidades. No entanto, não posso deixar também de dizer que é pena que nesse mesmo site não se encontre já o relatório de 2015 porque de alguma forma tínhamos mais tempo para fazer uma análise comparativa mais cuidada. Eu, fazendo aqui um pouco como o Sr. Deputado do PSD aqui ainda há pouco disse, fazendo um pouco da história de todo o processo legislativo recente que a Autoridade da Concorrência sofreu, não posso deixar de lhe colocar uma questão que a mim particularmente me alertou. A primeira questão tem que ver com a quebra de receita que a Autoridade da Concorrência teve por força desse novo enquadramento jurídico que, segundo os dados do relatório de 2014, que é o único que está disponível, foi de 71% de quebra dessa receita relativamente a 2013. E que depois dessa receita pautou-se contínua com oscilações curtas, mas que, digamos, existiu essa quebra de 71% dessa receita por força desse novo enquadramento jurídico que retirou uma série de competências da Autoridade da Concorrência para, na altura, a recente criada ASAI. E a pergunta que lhe faço é, dois anos e pouco passados desse novo enquadramento jurídico, essa nova realidade que a Autoridade da Concorrência se teve que defrontar, quer do ponto de vista da sua atuação, quer do ponto de vista dessa quebra de receita acentuada que, repito, foram menos de 71%, a pergunta que lhe fazia é que o balanço faz sobre essa nova forma de atuação e de competências que a Autoridade da Concorrência passou a ter por força da retirada para a ASAI, se faz um balanço positivo dessa mesma legislação e, de alguma forma, também perguntar se essa relação com outras entidades, e essa relação de articulação que tem que existir com outras entidades de regulação, nomeadamente, neste caso, a ASAI, tem-se pautado também, ou não, de forma positiva. Já no que diz respeito ao plano de atividades em concreto para 2016, muito já foi aqui colocado pelo Sr. Deputado do PSD, no entanto, há um mapa que o Sr. Presidente ainda há pouco apresentou ali, que é intitulado o SCORE 2016, sistemas de controle de objetivos e resultados da Autoridade da Concorrência, que basicamente o mapa traça resultados, traça metas, é um mapa semelhante ao de 2015, no entanto, há uma alteração relativamente aos anos passados, com uma nova introdução que tem a ver com a revisão dos regulamentos de taxas cobradas em sede de controle de concentrações e por prestações de outros serviços. A pergunta que faço é, de alguma forma, que necessidade é que a Autoridade da Concorrência teve em incluir este novo item neste mapa, sendo que todos os outros restantes são semelhantes ao ano de 2015. Aqui já foi, de alguma forma, falado a importância que a Unidade de Investigação, da Unidade Anticartel, tem, já foi falado do processo, digamos, que se encontra e que o Sr. Presidente já teve a oportunidade de responder aquilo que obviamente podia. No entanto, há aqui uma matéria que foi exposta nesta apresentação que fez, que tem a ver com as denúncias. E, de facto, renovar esse objetivo do sistema de denúncias, através da página eletrónica da Autoridade da Concorrência, foi lançado ali o número que, em 2015, pautou-se por 418 denúncias. De facto, a questão aqui que me levanta é saber que evolução é que esse número tem tido, porque não tive a oportunidade de ter acesso a esses dados, se essa evolução das denúncias tem sido, qual é, que tem sido uma curva ascendente, tem sido uma curva descendente, e, de alguma forma, perguntar-lhe a importância que o sistema de denúncias tem na atuação, digamos, da Autoridade da Concorrência. E outra grande prioridade que foi aqui dada é, sem dúvida nenhuma, a contratação pública e toda a ação que a Autoridade da Concorrência tem tido no passado e apresentou-se para 2016 como também um dos grandes principais objetivos, uma das grandes principais prioridades, mas o que me levantou alguma dúvida é que, de facto, se propõe iniciar a exploração de base de dados relativamente à contratação pública através do acesso aos portais das contratações públicas. Mas, o que está escrito no plano para 2016 é que esse acesso não foi possível ser realizado em 2015 e, não obstante, a entrada em vigor da própria lei 96-2015. Portanto, a pergunta que lhe faço é, e também foi dito pelo próprio Presidente na apresentação que fez do plano, que esperava que esta situação ficasse resolvida durante o ano de 2016, portanto, durante o corrente de ano. A pergunta que lhe faço é, qual a dificuldade que a Autoridade da Concorrência teve, independentemente da entrada em vigor da lei, para que não pudesse ter acesso, digamos, aos portais e se essa situação, durante o corrente de ano, já se encontra resolvida, porque todos sabemos a importância que ela tem para esse combate que todos nós pretendemos que seja efetivo e seja eficaz e esse acesso aos portais é, sem dúvida nenhuma, de particular importância. Eu, de alguma forma, gostaria, para finalizar, colocar uma última questão, que é de particular importância, tendo em conta a atualidade dela, que foi uma recente notícia em que o Presidente da Autoridade da Concorrência fez sentir a necessidade de analisar novamente um novo enquadramento legal para serviços como, por exemplo, a Uber. E que, de alguma forma, disse que fazia intenções de avançar com um estudo mais aprofundado sobre esta matéria, para perceber se a atual legislação, cita ou não, de ser revista. E, portanto, de momento, eram só estas questões.